Existem três tipos de dragão no Minecraft, fogo, gelo e relâmpago, sendo deles o relâmpago o mais raro de todos. E hoje eu vou derrotar um dragão lendário nível supremo e conseguir um lindário ovo de dragão relâmpago, aqui no Ice and Fire. Bom dia, gente, tudo bom que vocês? Não, pera aí, pera aí, espécie de bom dia esse, tá de noite? Calma aí, calma aí. Abre aqui, fecha aqui, vem pra cá. Escada, 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 escada. Quarto, 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 quarto. Dorme, 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 dorme. Agora sim. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Sejam bem-vindos a mais um dia de Ice and Fire. E hoje é um dia muito especial. Pra quem não tá ligado, o novo e último episódio, vai ver, vai ver. A playlist completa tá aqui na descrição. E aproveita que desceu aí e já se inscreve. E deixa eu gostei, vai ver tudo, tá? É muito boa essa série. Além de fazer essa mega armadura de escamas de dragão, nós também fizemos o Wings Lopes no chegar ao estágio 3. Então, agora a gente pode voar com o nosso dragão. E uma coisa que vocês vêm comentando bastante é pra eu domar um dragão elétrico. E consequentemente, criar um casal de dragões. E é o que a gente vai fazer hoje. Porém, pra fazer um casal de dragões, não é uma treva tão fácil. Primeiro, que a gente vai precisar ter dois dragões. E segundo, que pra conseguir um ovo de dragão, nós vamos ter que derrotar um dragão de tier 5. Algo que até hoje a gente nem chegou perto. E provavelmente vai ser uma das batalhas mais complicadas de até agora. E é por isso que pra fazer essa missão, nós vamos voltar lá na vila antiga. Pois finalmente a gente vai pegar novas informações para o nosso bestiário. Então o primeiro passo é vir no belisco. Seleciona a vila. E aqui estamos. E volta ao nosso antigo lar. Eu tava com saudade daqui. E aqui é onde a gente aprende tudo sobre o Ice and Fire. E vocês comentaram bastante sobre as fadas. Aparentemente, elas podem ser a solução para os nossos problemas. Nos tornando fortes, poderosos e pronto para as batalhas. Mas vamos olhar no bestiário o que tem a dizer sobre elas. Fadas. As fadas são seres mágicos e misteriosos que habitam o interior de biomas de florestas escuras ou de florestas mágicas. Ah, que bonito. Tem vários tipos de fada diferentes. Tem até uma rocha. Fadas geralmente não atacam pessoas diretamente. No entanto, elas são criaturas muito vãs. E tentarão roubar seus itens quando você não estiver olhando diretamente para elas. Uma fada que roubou algum de seus itens irá largá-los ao ser atacada. Tá, então eu tenho que tomar cuidado para não ser roubado, né? Ok, anotado. Deixa eu voltar a ler. Fadas naturalmente produzem pó de fada. Esse pó pode ser colhido em grandes quantidades ao matar uma fada ou as aprisionando numa jarra. Fadas enjarradas produzem uma única unidade de pó de fada a cada três dias. E junto com isso tem o craft do item. Consumir o pó de fada causará levitação e um pouco de brilho. No entanto, esse pó pode ser usado para algo muito mais poderoso. A ambrose. Quando a ambrose é consumida, ela irá restaurar uma grande quantidade de vida juntamente com efeitos de poções muito potentes. Tá, aprendi bastante coisa. Aparentemente, é bem como comentaram. As fadas vai ser a solução da maioria dos problemas dessa batalha. Eu soube que esses efeitos das poções delas são lendários. E combinados com uma boa armadura, esses efeitos vão nos tornar muito fortes. E a batalha vai ser fácil. Então a gente só apresenta os recursos para fazer o pó de fada. E vamos para um bioma de floresta escura. E para a gente achar o bioma de carvalho escuro, primeiro eu vim aqui nesse baú. Pego esta bússola, vou pegar quatro troncos e agora vou precisar da muda de exatamente quatro árvores. Ou uma árvore que dropar quatro mudas. Tá, vamos quebrar essa árvore aqui. O bom é que o nosso machete de osso de dragão é super bom. Com essa única árvore, eu já tenho três mudas. Agora a gente volta para a nossa casita bonitinha. Com uma bússola no meio, quatro pedaços de madeira nos cantos. E na esquina, essas mudas de bétula. Vamos ter este item, o compasso da natureza. Com ele em mãos é bem fácil. Eu vou vir aqui na parte de pesquisa e vou procurar aqui a floresta escura. Vou mandar procurar. E está dizendo que tem uma... Nesta direção há 2180 blocos. Porém, antes de ir para lá, nós temos que fazer aquelas garras que vamos colocar as fadas. E para isso a gente vai precisar de vidro. Oh, coisa boa, hein? Achamos um deserto. Isso não é uma minhoca do deserto? Ah! Meu Deus, a minha vida! A minha vida! A minha vida! Calma aí, eu estava zoando. Meu Deus, o tamanho do bicho. Sai daqui! Sai daqui! Mano, o bicho está vindo atrás, mano. Pelo amor de Deus. Mano, pelo que eu sei, esse bicho só anda rápido na areia. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Então vamos para lá, Wings. Opa, ali tem outra. Vamos para cá. Tá, aqui parece seguro. Tá, rápido, rápido, rápido. Vamos pegar as... Nossa, a pãe é boa. Vamos pegar um pack de areia ou dois e vamos embora daqui para ontem. Vai, pega, 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 pega. Já foi bastante? Não, mais, pega mais, pega mais, falta, nunca vai faltar. Tá, acho que está bom. Vamos atacar aquele dragão ali também para mostrar quem é quem. Ah! Me defende, Wings, me defende. Vai, bora, Wings. Congela ele, congela, Wings. Congela ele. Bora, Wings. Bora! Eu não planejava ter uma batalha de dragões, mas... Por que não, sabe? Deixa eu sair dessa caverna aqui. Vamos vir aqui na grama que ninguém vai atacar a gente. E eu vou curar o Wings agora já. Toma, 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 toma. Ah, a vida dele está quase cheia, ó. Está 220 de 230. Olha, curou, pronto. Tá, vamos para casa. Ah, e por sinal, eu aprendi a fazer o Wings parar de voar quando eu precisar. Eu uso a flota aqui, ó. Daí ele para. Enfim, se embora, Wings, se embora. Na real, pera aí, aqui tem uma vila. Vamos aproveitar que aqui tem uma vila e vamos usar essa pedra de teleporte. Vai ser bem mais fácil. Vou esquentar esses vidros. Por sinal, eu aproveitei para pegar todos os ossos queimados que eu tenho. Para transformar tudo em fragmento. Juntar com ossos normais e vou fazer tudo em flecha. Acontece que esse arco que a gente tem de ossos de dragão, ele só aceita flechas de ossos de dragão. E agora que a gente esquentou vários vidros, vamos fazer as nossas jarras. Vou fazer 15 jarras porque eu não sei quantas que eu vou precisar. Mas eu tenho um plano para a gente sair bem nessa situação. Pois como vocês lembram, as fadas vão roubar os nossos itens assim que elas verem a gente. Então a primeira parte desse plano é junto com o nosso humano Wings, a gente ir voando até o bioma que elas vão estar. Feito aos dragão aí no caminho. E eu vou ser bem sincero com vocês. Ter evoluído o Wings a ponto de a gente poder voar com ele, foi uma das melhores decisões que a gente já tomou aqui no Ice and Fire. Porque agora, além de vocês poderem ver os momentos que a gente vai para longe, eu consigo olhar bem melhor o ambiente e tomar decisões melhores. Fora que o arco dragão é a coisa mais da hora de todas. Tá, vamos pousar. Foi. E é agora que entra a parte do meu plano que eu havia falado. Coloca aqui um teleporte, chama de fadas e vamos voltar para casa. Aqui na nossa casa, do lado da porta tem um baúzinho. E eu considero ele meio que o baú da emergência. Não é à toa que eu guardei todos os meus itens aqui. Eu tenho só as jarras, alguns pães e nada mais. Agora, assim que a gente entrar aqui no bioma, a gente vai poder pegar algumas fadas e a gente vai estar em segurança. Imagina ela pegar nossos itens e sai voando. O que eu vou fazer? Enfim, basta a gente ficar andando por aqui, que a qualquer momento a gente vai achar elas. Ou ouvir elas. Alô? Tem fada no grupo? Pelo amor de Deus. Ó, gente, fala pra vocês que eu tô achando que essa floresta aqui tá paia. Você não é uma fada não, viu? Opa, opa, achei. Ah, que fofo. Essa daqui é a vila das fadas. Olha as casinhas delas. Oi. Tá, pegamos uma fada. Outra fada. Mais uma. Existe fada verde, amarela. Tem a roxa também, se eu não me engano. Olha a roxa ali. Vamos tentar pegar uma fada de cada cor. Roxa. Azul. Olha, eu acho que eu tenho todas as cores, exceto rosa. Aqui, ó, tem uma rosa. A real é que se der pra gente pegar essas casinhas e levar pra lá, vai ser bom. Porque essa floresta que tá pegando fogo. Pelo amor de Deus. Deixa eu tentar fazer um machado aqui. Se a gente conseguir pegar as casinhas delas, a gente vai pegar os índices que a gente precisa. E depois a gente pode criar uma vila pras fadas e elas podem ficar seguras. Machadinho. Quebra aqui rapidão. Vamos ver se vai funcionar. Por favor, droppa. Droppu, boa. Tá, bora pegar todas. Com cuidado, porque a Luciana tá acabando e não tem armadura, né? Boa. Bora voltar pra casa. A casa das fadas, por enquanto, eu vou guardar neste baú. Mas logo mais eu faço uma estufa pra elas. Por agora, junto com a nossa sala de encantamentos, eu vou deixar todas as nossas jarras com fadas. Hello, hello. Agora eu posso pegar meus itens de novo. Eu tava olhando aqui no meu bestiário. E é da mesma forma que a gente leu aquela vez. A cada três dias que elas vão produzir o pó de fada. O que significa que, se eu dormir é o primeiro. É, ó, nenhuma produziu ainda pó de fada. É, são dois dias. Enquanto isso não acontece, temos várias coisas pra fazer. Como, por exemplo, fazer o Wings Lombson ficar aqui. E vamos alimentar ele até ele chegar no estágio cinco. Estágio quatro. E estágio cinco. Uou. Olha o tamanho dele. E só eu tá perto dele, eu tô ganhando força. É isso mesmo? Caraca. Gostei, Wings. Nem pretendia voar agora, mas eu acho que é obrigatório, né? Uou. Eu acho que ele é maior que a nossa casa. Caraca. Chique. Realmente foi uma ótima ideia a gente evoluir o Wings até o nível cinco. E o próximo passo é a gente achar o dragão que nós vamos derrotar. E como nós vamos derrotar o dragão do tier cinco, nós vamos precisar de algumas coisas diferenciadas. Como uma forma de achar esse dragão. E para isso nós vamos usar o Dragon Seeker, que usa um crano de dragão e duas barras de naderita. Essa casa que a gente tem veio com alguns fragmentos de naderita nos baús. Não sei se vai ser o suficiente, mas vamos dar uma olhada. Eu preciso de duas barras. Opa, já? Então vamos pegar aqui, né? Aqui nada. Aqui nada. Bom, tem um crano de dragão. Aqui tem ouro. E aqui a gente tem três fragmentos. É quase uma barra. O Dragon Seeker é um item muito importante para a gente agora. Pois apenas com ele é possível achar um dragão de tier cinco, o nível mais alto. Que fique debaixo da terra. Porém, contudo, todavia, o meu plano era fazer o Dragon Seeker, pegar o pó com as fadas e ir para a batalha. Mas levando em conta que as fadas já droparam, eu vou alterar a ordem disso. Já estou fazendo aqui as Ambrosias. Tenho minha armadura, as Ambrosias. Todos os itens que eu preciso para poder fazer o Dragon Seeker, flashes e tudo mais. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou aqui com o Wings e a gente vai ficar voando por aí. Com o seguinte objetivo. Entrar em todas essas casas abandonadas. E se elas tiverem em algum barril ou alguma coisa, olhar se eu acho algo. Querendo ou não, sabendo que essas casas podem ter na verita, é bem mais prático e rápido do que voar. Até porque, por exemplo, se acontecer algo, a gente ataca. Fácil assim. Olha o ciclope ali, ó. Enfim, deixa ele aí que eu tenho mais o que fazer. E o melhor é que eu nem preciso me preocupar por estar de noite. Porque além do Wings e Lopes vão ser mais fortes que qualquer dragão que a gente achar agora na superfície, o único dragão que sai à noite é o elétrico. Tanto que você está vendo assim de fogo, ele voltou para o ninho e foi dormir. Eu realço, eu preciso voar e achar uma casa. Eu achei uma casa aqui, mas eu não sei se é a minha ou se é a outra. Ah não, essa aqui é a outra, porque a minha eu coloquei as amaduras aqui em cima. Então, dá licença. Nada. Boa tarde. Nada. Tome. Três detritos. Boa. Significa que se a gente achar mais dois ainda nessa casa, vamos ter as duas vaginas de elite que eu preciso. Nada aqui. E... Bom, nada aqui, mas tem umas coisas que eu vou pegar. Olha, querendo ou não, se eu andar mais um pouquinho e achar mais uma dessas casas, nós vamos ter o suficiente. Então, vamos continuar a exploração até achar mais uma. O que é esse dragão aqui atacando os animais? Já vai tomar um gelinho aí pra ficar ligeiro. Você está atacando fogo nos bichos aí? Fica frio aí, irmão. Oh, acho que o Wings é bem forte, hein? O outro dragão nem está chegando na gente. Ah, vou ser obrigado a pegar as escamas, já que foi fácil. Você não vai vir me atacar, né? Olha, valeu a pena? Agora é a vingança de todos os dragão que estavam me atacando antes. Eu ficava com o meu coração, não sabendo o que ia acontecer. Agora, eu e meu mano Wings aqui, ó, no ataque. Quer dizer, no caso, o Wings, né? É, foi. Tá, deixa isso aí. Vamos embora porque eu tenho coisa mais importante pra fazer. Afinal, estamos focados em achar as naderites. Olha, achamos mais uma dessas casas e eu vou aproveitar essa vez pra dormir. Eu adoro que eu sempre tô com o efeito de força por causa do nosso dragão. Enfim, deixa eu dar os baús aqui. Tá, temos as naderites. Temos algumas maçãs ainda. O resto, tanto faz. Aqui nada. E aqui nada. E... Ah, vários nadas. Bom, de qualquer forma, com tudo isso de detrito e barra de ouro, eu faço duas barras de naderita. Aqui misturando com o crano de dragão, nós vamos ter o Dragon Seeker. E, ó, tá vendo esse barulhinho que ele faz bem baixo, ó? Significa que não tem nenhum dragão por perto. Como o dragão que eu quero derrotar é um elétrico, nós vamos até uma savana. Aí a gente começa a usar isso. Porque o item tem durabilidade. E eu não quero gastar à toa. Ó, seguinte. Esse aqui é um bioma de savana. Pra lá, deixa de ser. E o que eu tenho que fazer é ficar usando o Dragon Seeker aqui. Eu tenho que achar um dragão de ságio 4 ou 5. O som tá estranho, tá diferente. Eu vou ali pra aquele canto e vou ver se muda alguma coisa. Enfim, eu preciso de um dragão estágio 4 ou 5. E, por favor, roxo, não precisa ser. Mas eu gostaria muito que fosse pra gente criar o canal de dragões. Ah, que susto, cara. Ó, tá mais baixo. Vamos pra aquele canto agora. É, é bem aqui. Eu acho que aqui embaixo vai ter um ninho de dragão, gente. Porque, ó, olha o barulho aumentando. Aqui. Tá, vamos cavar mais pra cá, porque eu não quero cavar no meio do ninho. Deixa eu tomar essa poção aqui. Ela vai me dar força 3. Sorte 3 e absorção 3, tá? Bom, que tudo dê certo. Vamos cavar aqui e torcer pra gente achar realmente um ninho aqui. Porque se não tiver o ninho aqui, significa só que eu ouvi tudo errado. E eu vou ter que arrumar as coisas. Mas, ó, ou esse aqui é random. Só que tem outro bicho ali. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Ó, pelo que eu vi, aqui realmente é um ninho de dragão. Eu ainda não sei se estágio 4 ou 5, mas eu sei que é roxo. Agora, falta ver o estágio e se é fêmea. Pelo que eu estava vendo no livro, o dragão elétrico, ele é fêmea. Quando não tem nenhuma bolinha na asa. E também, quando o chifre é mais arredondado. Ó, pelo que eu entrei bem daqui, o chifre tem uma curva. O dragão não é o maior do mundo. Então, eu acho que o estágio vai ser 4. Ai, aquele spawner ali dando problema. Eu acho que essa batalha é muito perigosa pra gente não fazer ela da forma mais inteligente. Então, vou usar o olho, vou tomar mais uma poção e vou tacar uma flecha. Acordou. Meu Deus, olha esse dragão voando o tamanho. Calma, calma, defende, defende. Tem que lembrar que esses ataques são mortais, gente. Deu certo? Meu Deus. Mano, está cheio de mob aqui me atacando junto. Para, tem um baú me atacando. Bom, de fato, derrotamos um dragão de estágio ou 4 ou 5. Quando a gente pegar o fóssil, a gente vai saber. Eu vou ser bem honesto e eu vou mandar a real. A gente foi muito inteligente em utilizar toda a poção. Não, toda a Ambrósia, o olho de Ciclope e tudo mais nessa batalha. Era uma batalha muito arriscada e eu acho que não vale a pena a gente perder todo o nosso mundo. Agora que o Ingus Lomposson é grande, só pra se arriscar numa batalha. Bom, eu acho que é fêmea e vamos torcer pra que drope o ovo de dragão. G, G. Tem outro ali? Ué, pode dropar 2. Ah, e esse aqui era o estágio 4. Assim que eu tiver a espada e a armadura que eu mais gostaria de ter nesse modpack, nós vamos enfrentar sem usar poções. Mas agora eu tenho um ovo de dragão ametista, um coração de dragão elétrico, muitas escamas e um ovo de dragão de cobre. Que no caso eu vou guardar. Eu tô pegando várias ametistas que tem na caverna, pra caso elas sejam úteis em algum momento. Também eu vou pegar os lápis lazuli. Tem todos os manuscritos. E aí vamos voltar pra nossa casa. Estamos aqui em casa, e aqui no livro do bestiário, eu peguei uma página sobre ovos de dragão elétricos. Eu dei uma lida, e pelo que eu entendi, é só colocar o ovo na grama mesmo, ou na pedra, e esperar chover. Sim, exatamente só isso. Então, pronto. Quer dizer, parando pra pensar agora, eu não sei se algum mob ataca os ovos de dragão. Mas, por segurança, eu criei um cercadinho aqui em volta. É que como eu preciso esperar chegar a chuva, o meu plano é o seguinte. Eu vou entrar aqui em casa, e vou só ficar parado esperando acontecer algo. Que no caso é a chuva. Por sinal, eu vou fazer mais um chifre de dragão. Aqui ó, pra poder guardar o nosso próximo dragão. E agora o nosso único trabalho, é esperar a noite passar, e alguma chuva chegar. Gente, gente, botei pra gravar aqui. Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo. Não sei faz quanto tempo, mas tá chovendo. Eu coloquei o fone, tava morando de chuva. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você tá seguro aqui? Tá seguro aqui. Tá girando. Tira da mão, tira da mão tudo aqui. Separadinho. Pronto, pronto, pronto. Nasce, nasce. Mano, a gente vai ter um casal de dragão elétrico. Que da hora. G, G. Que legal, gente. Tô muito animado. Vamos ter dois dragões. Um de gelo e um elétrico. Vai ser bom pra enfrentar o lendário dragão de fogo. Levando em quanto tempo que o Wings demorou pra nascer, eu acho que não vai demorar muito. Gente do céu, eu não tava gravando, mas deu um trovão e nasceu. Bom, vamos domesticar com uma única carne. E dragão elétrico. Sem nome, fêmea, estágio 1, zero dia. E é roxo? Que da hora. Bom, toma, 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 toma. Ó, já tá grandona. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais comida de dragão pra ela. Por acaso, eu não vou ter uma etiqueta nos baús aqui, né, pra renomar ela. Não. Dá pra fazer uma etiqueta? Não. Então é o seguinte, eu vou batizar ela com um nome e quando a gente tiver uma etiqueta, a gente coloca. E o nome dela vai ser... Framboesa. Gostei. Qual é a framboesa? Eu vou fazer o máximo de comida de dragão que eu conseguir. Pronto. Pra gente poder alimentar ela e subir o estágio dela cada vez mais. Ó, tá grandona. No caso, agora ela tá em estágio 2, enquanto o nosso humano Wings está no estágio 5. O legal é que a gente tem um dragão que acorda durante a noite e um que fica acordado durante o dia. Ah, que fofinho, dormindo. Logo mais eu vou limpar essa área pra poder deixar eles ficarem por aqui o dia todo. Só vou colocar a coisa pra não nascer mob e tudo mais. Porém agora, temos um dragão macho e um dragão fêmea. Portanto, temos um casal de dragão. Quase é a fofa. E já que temos dois dragões lendários, agora nós vamos atrás dos itens lendários. Tchau.